Bom dia. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. Eu vou apresentar lendo, e eu fiz um fichamento em breve, mais breve do que o artigo, dado o tempo de fala, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa que está no texto completo, fique à vontade para perguntar. Bom, o título é um pouco grande, na verdade, é a parte do primeiro capítulo da minha tese de doutorado, em que eu abordo relações entre questões metodológicas e aspectos conceituais. O tema principal do meu trabalho é o reducionismo fisicalista, como critério metodológico de uma tradição de pesquisa ao longo do desenvolvimento científico. Então, eu discuto, eu trago alguns conceitos do professor Rio Lace, sobre materialismo científico, estratégias materialistas, que têm como características adequação empírica, expectativas de alto poder explicativo, que orientam os juízos científicos, e como esses critérios impactaram o nosso entendimento sobre a ciência. Então, eu venho mostrando como esses critérios metodológicos, eles podem, ao longo do tempo, ter descaracterizado as narrativas históricas e o papel do ambiente da cultura como artefato material capaz de modelar o desenvolvimento humano. Na primeira parte da minha tese, que eu apresento, eu discuto essas questões conceituais. Vale lembrar que o Feyerabend, no livro Contra o Método, ele faz, inclusive, uma crítica a Thomas Kuhn, dizendo que o Kuhn aborda muito claramente a filosofia e a história da ciência. E isso acaba amarrando a história à filosofia. Bem, no meu trabalho, eu sou atenta a isso, até porque na minha dissertação de mestrado, eu fiz basicamente em história da ciência. Então, eu procuro ali priorizar nesse trabalho, tanto a narrativa histórica quanto os aspectos conceituais. Bom, eu trabalho com questões também, conceitos sobre desenvolvimento humano, cultura, ambiente, história e evolução. Então, falando aí da questão dos conceitos, outro autor que eu trabalho muito é o Stephen Jay Gould, em que ele aborda a questão sobre a reificação dos conceitos. A noção de ambiente, por exemplo, também solicita uma discussão conceitual, porque a noção de ambiente que eu apresento no meu trabalho é de acordo com o Richard Lewontin, em que ele vai dizer que o ambiente é relacional e não só estritamente físico. Ou seja, o mundo físico, ele pode existir sem os indivíduos, sem os organismos, mas o ambiente não se realiza em detrimento dos organismos. O ambiente é, portanto, relacional. Então, já cabe aí o primeiro conceito sobre o que entendemos sobre o que seja o ambiente. Outra característica de uma reificação conceitual, como de acordo com as palavras do Stephen Jay Gould, é a transformação da inteligência em algo que possa ser objetificado. Objetificado. A inteligência em coisa. Nós vemos ao longo da história, por exemplo, o Paul Broca, que além da correlação localizacionista entre estruturas e funções, no caso estruturas anatômicas e suas características, suas funções, também relacionou o tamanho da cabeça com o volume do crânio e, consequentemente, ao grau e desenvolvimento da inteligência. Também temos outro caso aí, o Arthur Jensen, que considerou o QI de brancos como superior, sem considerar a importância relativa do ambiente nem o caráter contextual do aprendizado. Bom, o Broca é destacado por Stephen Jay Gould como o mestre da craniometria. E ele associou também, o Broca não associou somente à questão da inteligência, mas saliências da face, a chamada antropometria, cor da pele, tipo de cabelo, ao baixo rendimento intelectual e social de pessoas que ele considerava inferiores. Então, ao longo da narrativa histórica, a gente vê que essas associações eram feitas tendo em questão valores pessoais, particulares, como o próprio Hugh Lacey aborda muito bem nos seus livros, Atividades e Valores Científicos. Entusiasmado também foi o Francis Galton, o primo do Charles Darwin, que atribuiu à inteligência o sentido de uma propriedade física pré-determinada e associou medições do crânio ao caráter hereditário da inteligência. Então, por meio da medição do crânio, seria possível, segundo ele, compreender a inteligência e sua hereditariedade. Desse modo, o conceito reificado de inteligência passou a ser algo que pudesse ser mensurado, a partir da sua reificação. A inteligência e personalidade passaram, então, a ser definidos somente por explicações funcionais e explicações antropométricas serviram para justificar ideologias, crenças e valores. Assim, de um referente conceitual, passamos para um referente observacional, que atende a toda uma tradição de pesquisa e seus critérios metodológicos, podendo, então, ter a inteligência, podendo a inteligência ser medida e usada para posterior classificação de pessoas. No entanto, apesar de ter uma metodologia científica, o resultado dessa reificação de conceitos pode ser explicado nos termos de uma... pode ser explicado... explicada nos termos de uma metafísica materialista, fundada, vale lembrar, na ideia de uma completa explicação do mundo. A metafísica materialista é um conceito trabalhado pelo Rio Leice. A metafísica materialista afirma que o mundo realmente é, e tal que todos os objetos presentes nele, inclusive os seres humanos, são inteiramente caracterizáveis por propriedades e relações materialistas, talvez, em última análise, fisicalistas, como diz o Leice no livro de 2008. A ciência definida pela metafísica materialista alimenta a credulidade como virtude, qual seja como capacidade de se poder representar o mundo tal como ele é. De acordo com o Leice, o fascínio causado pela metafísica materialista se explica pela concepção unitária do mundo e pela expectativa de unificação das ciências, cuja apreensão ocorre por meio de estratégias materialistas e por seu valor de controle da natureza, a partir de um conjunto de dados empíricos selecionados pelo uso de categorias quantitativas e fornecido por práticas experimentais de controle, que desconsidera, por sua vez, as categorias do mundo, dos valores e da experiência humana, ou seja, da agência humana. Outro fator que também pode ser explicado nesses termos foi o determinismo genético, com a ideia de programa genético e seu mecanismo regulatório, que também pode ser entendido como metafísica materialista, que tenta descrever o comportamento humano em detrimento do contexto e da agência humana. Como lembra Evelyn Fox Keller em seu livro O Século do Gene, o Oddington, um dos porta-vozes da perspectiva desenvolvimental, defendeu a noção de ativação do lugar de ação, pois genes respondem a estímulos do ambiente. Então, a gente tem também aí, mais uma vez, sublinhado a importância do uso de conceitos. A ativação gênica no lugar de ação gênica dá uma participação do ambiente e do organismo, e não somente fica restrito aos genes, pressuposto aí do determinismo genético. O exemplo da descoberta do tempo profundo, que é um tema que eu trago dentro da minha tese, trazido por Stephen Jay Gould, demonstra como a tradição empirista se configurou a partir da descaracterização do processo histórico. Considerando o processo histórico aqui como a experiência humana e todo o contexto envolvido. No caso do Deep Time, de um lado, tínhamos uma visão sacralizada do tempo, e de outro, uma ideia da ciência como algo superior, que favoreceu a dicotomia ciência versus religião, ou seja, do mito religioso nós passamos para o mito empirista. Hilton, chamado de o pai da geologia, é considerado empirista, mas ainda estava impregnado das crenças de descoberta, estando convicto de um sistema perfeito, cíclico e com força restauradora. Antes de Hilton, fósseis eram considerados restos de animais que morreram no dilúvio, considerando-se um planeta jovem de 6 mil anos. Depois de Hilton, se tem noção do tempo profundo, através da estratificação de rochas com camadas verticais e horizontais ao longo do tempo. Embora, considerando os fósseis e estratos para defender sua tese do tempo profundo, Hilton não considera a perspectiva histórica, pois não considera a passagem da vida e a complexidade da máquina-monde sem descrever o espaço, o ambiente e a atividade dos organismos interagentes, e com total desvinculação da atividade humana, seu registro histórico e contexto social. Ou seja, nesses exemplos, nós observamos como a história é negligenciada no sentido tanto do determinismo genético quanto na história própria mesmo da geologia trazida por Stephen Jay Gould sobre Hilton, e na questão também da relação da inteligência com as questões físicas, de aparatos físicos, estruturas físicas. Então, continuando aqui sobre Hilton, antes da existência da geologia como disciplina, o tempo era concebido a partir de uma visão sacralizada, como arquétipos de idolatria bíblica, infectados pelo dogmatismo teológico, pelo racionalismo anticientífico e pela ideia de um zeitgeist, espírito do tempo, estável e constante, o que demonstrava uma oposição aos métodos da ciência observacional. Contudo, com o surgimento da geologia, a descoberta, cito Gould, a descoberta do tempo profundo nesta versão tornou-se um dos maiores triunfos históricos da observação e da objetividade sobre as preconcepções e a irracionalidade. Então, por um lado, construiu-se uma visão de mundo estritamente secular, a partir da constituição de uma ideia, ou com um termo muito utilizado por Gould, de um mito de que a ciência é algo superior e à parte. Então, nós temos aí, como ele mesmo diz, o aparecimento do mito empirista, como se a ciência pudesse dar conta de toda uma explicação que confere aí um status de metafísica materialista, que atribui à ciência a capacidade de dizer, de explicar o mundo tal como ele é. Constituiu-se, então, uma dicotomia formada pela oposição ciência versus religião. E por falar da importância da construção, da participação do homem no ambiente, a questão aí da construção do Leonti, como alternativa à metáfora adaptativa, vale lembrar que a distinção entre o mundo físico e ambiente como loco de trajetória histórica chama atenção para a participação do homem. Então, a teoria de Hilton, ela negligencia justamente a passagem do homem pela Terra na medida em que ele não caracteriza os fósseis como passagem da vida pelo planeta. O Gould fala que ele está muito influenciado, ele está muito influenciado aí pela física newtoniana. Então, ele dá uma abordagem mais física do que antropológica. Só para fechar, então, o processo evolutivo, segundo o Leonti, que é mais uma vez um tipo de conceito, parece descrever-se melhor através do conceito de construção. Afinal, cito o Leonti, a construção de um ambiente é o fato de os organismos desmodularem as propriedades estatísticas das condições externas à medida que estas passam a fazer parte do seu sistema. Bom, para a ideia de construção, para o Leonti, se efetiva melhor do que a adaptação, porque na adaptação o organismo não tem a autonomia que ele tem no sentido de uma construção. Então, considerando, mais uma vez, que o ambiente é relacional, é produto, o desenvolvimento humano é produto da relação entre organismo e ambiente, o reducionismo fisicalista próprio da biologia mecanicista não dá conta, segundo o trato da minha pesquisa, de descrever o desenvolvimento do homem ao longo do tempo. É isso. Obrigada. A gente abre agora para perguntas. Giovanni? Cláudia, obrigado por me ouvir. Sim, estou ouvindo. Obrigado pela fala. Tenho uma dúvida com respeito a... Acho que a gente pode colocar como uma questão de escopo ou até de causalidade da tua alegação. todos os casos de... Bom, não vai dizer que todos os casos de negacionismo tem um fundamento, tem algum reducionismo. Eu acho que não, né? Eu não sei, estou curioso mesmo. E você fala no modus operandi, né? Todo reducionismo vai levar... E esse é o outro lado da pergunta. Dito isso, eu sou simpático com todas as críticas ao reducionismo. Eu estou, filosoficamente, muito próximo das concepções do Leontem, do Goldem, de toda essa galera aí. Mas eu não sei se todo reducionismo leva a um negacionismo histórico, como você colocou. E se sempre o negacionismo histórico vai depender disso. Essa é a minha dúvida. Não sei se eu consegui articular bem, não sei se está claro. Sim, eu trabalho com um recorte do reducionismo fisicalista. No caso aqui, eu considero, por exemplo, o Ernst Mayer, ele faz uma distinção entre a biologia mecanicista funcional e a biologia histórica e evolutiva. Então, no trato, na relação do desenvolvimento humano, aqui nesse capítulo especificamente, eu trabalho alguns exemplos. eu trouxe alguns exemplos de reducionismo, que o Gold chama de reificação dos conceitos, que é tratar, por exemplo, a inteligência, a memória. O Luria também fala sobre isso, que a memória foi tratada de modo a ser objetificado. Então, nesse capítulo especificamente, eu trago esses exemplos. O caso do Deep Time, do Hilton, é um caso em que ele não aborda questões históricas. Ele está preocupado em descrever os fósseis, a transformação, o tempo profundo, mas ele não aborda a questão histórica, até mesmo por causa do seu tempo, julgando o Hilton por isso. Mas o reducionismo fisicalista aqui, que eu vou trabalhar mais no desenvolvimento da tese, tem mais a ver com a questão do desenvolvimento humano. Como que esse reducionismo foi negligenciando a cultura, o ambiente e a relação entre o ambiente e o organismo? Não sei se eu contemplei a sua pergunta. Eu acho que sim, eu teria que pensar mais para poder fazer uma questão mais pontual sobre a relação causal aqui, mas eu acho que sim, acho que estou satisfeita. Bom, não havendo mais questões, então, eu agradeço à Cláudia. Eu que agradeço. Obrigado.